Fala, tropinha! Como é que vocês tão hoje? Tão na moralzinha? Bem-vindo ao Coisa de Nerd. Hoje o assunto é caçada gamer, olha só que bacana. Basicamente, eu tava aqui garimpando na OLX, né? Inclusive, olha o wallpaper do Hollow Knight. E aí eu achei um Nintendo DSi que eu tinha deixado até separado o vídeozinho que o cara mandou dele, ó. Basicamente um DSi aí, mano, azul, que tem algumas marcas de uso e tudo mais, como vocês podem ver. Só que o que mais me chamou a atenção, obviamente, desse DSi foi o preço, mano. O cara tava pedindo 140 reais na OLX e aí eu pedi pra ele fazer por 100 e ele realmente fez. E é o Nintendo DSi que ainda é, tipo, acima do DS Lite. O problema é que ele não vem com nada, tá ligado? Ele não vem com carregador, não vem com canetinha, não vem com nada. Ele vem basicamente só bem o videogame. Como ele não vem com carregador, ele tá, tipo, vocês viram ali, ele só liga e logo em seguida ele desliga por causa do... Que não tem carga nenhuma. É um risco que eu estou correndo pelo fato de eu não poder testar na hora o videogame. Mas é um risco que eu acho válido a se correr pelo valor do console. Se der errado, pelo menos gera conteúdo e qualquer coisa eu também faço uma microsérie tentando arrumar o console. Enfim, eu achei o preço bom demais. Eu não sei como é que é o preço na região de vocês, mas aqui, 100 reais no Nintendo DSi, eu acho que é bem válido. Eu tinha marcado com ele uma hora, agora são meio-dia e meia. Então, daqui a pouco eu tô indo lá e aí eu vejo se eu gravo alguma coisa lá. Se eu não gravar, pelo menos eu vou gravar quando eu tiver com o videogame nas minhas mãos. E aí a gente faz as primeiras impressões, não é mesmo? Jogue-se Mustang preto na minha garagem. Mustang é que marca? Cavalo? Mustang, Mustang. Mustang é a marca, não o modelo? Chegamos, família. Meu Deus do céu, achei que ia desmaiar, que não é possível, velho. Tá muito quente. Tá surreal. Não, eu vou abrir isso daqui. Olha isso, olha isso. Família. Família. Só um momento que eu já testo isso daqui pra vocês. Deixa eu só tomar um banho, coisa rápida, tá bom? Obrigado. Deixei ele carregando enquanto eu tomava banho, aproveitei e almocei também pra encher meu bucho. E agora, vamos pra pergunta que não quer calar, se tá realmente funfando. Basicamente, eu fui lá, peguei, né? O cara foi mó de boa. A gente foi lá, testou, carregando na tomada e tal. Estava carregando, só que eu não testei mais nada. Eu só vi se tava carregando e foi isso. Foi bem rápido até. Então agora, vamos ver se tá funcionando os jogos e tudo mais. Mas antes disso, deixa eu falar um pouco sobre o estado do console, né, mano? Ele tá com marcas de uso sim, tá ligado? Aqui na tela dele tem alguns riscos. Na tela de cima tem menos. Calma aí, deixa eu focar, né? Tem menos, mas tem umas marquinhas ali, como vocês podem ver. Aqui nas quinas, né, principalmente, é onde fica mais marcado, que é onde geralmente bate ou algo do tipo. Como vocês podem ver, ó. Mas, em geral, ele não tá tão ruim assim, ó. Já vi uns DS que só Jesus na causa. Pro preço, na verdade, desse daqui, ele tá bem que aceitável. Inclusive, deixa eu pegar o tripé pra ficar um pouco melhor e eu não ter que ficar segurando a câmera com a mão, né? Então, a relação ao estado dele é basicamente isso, tá ligado? Eu não achei ele tão zoado, não. Como vocês podem ver, não tá tão arranhado aqui em cima. É mais as bordinhas mesmo. Embaixo que tá um pouco mais arranhado, ó. Como vocês podem ver. E também tá sem a canetinha. O preço dele, eu achei que foi bem aceitável ele estar desse estado. Porque nesse preço, você geralmente encontra uns DS que, tipo, nem funcionando, tá ligado? É só pra tirar a peça. Vamos ligar, né? Eu já tinha ligado ele antes, óbvio. Nintendo DSi. Ah, inclusive, um bagulho, um adendo também é que esse daqui é o DSi, né? Que geralmente é mais caro. Ele tá aqui com os aplicativos. Inclusive, tem o Flipnote Studio, música e tal. Tinha umas fotos aqui, mas eu excluí, claro, né? Pra não expor o último dono aqui. Bom, vamos lá pro principal, né? Que é testar o joguinho do Ben 10 Corrida Galáctica. Funfar aqui e ver se tá funcionando. Bom, apareceu pelo menos. Aí, ó. Ben 10 Galactic Racing. Bom, aparentemente tá normalzinho, ó. Vamos entrar aqui numa Grand Prix. Ai, olha os modelos 3D. Vamos com... Vamos com friagem. Vamos com friagem porque o homem é frio e que é alcoolista. Vai começar, hein? Vai começar. Eita que tão enormossauro na minha frente. L.O.R. aparentemente não pula, né? Porque não é igual Mario Kart isso daqui? O Drift aqui é só você virar pro lado mesmo. Enfim, basicamente um Mario Kart clone. Só que com os Alien do Ben 10. Isso aqui não é uma review de jogo, né? É só um teste mesmo. E, inclusive, eu tenho outro videogame aqui. Outro videogame? Outro jogo aqui. Que esse tem um additional Nintendo DS feature. Então, basicamente, ele faz alguma coisa a mais com o Nintendo DS. Inclusive, os jogos de DS vêm com manual. Era brabo, né, mano? Se bem que o de 3DS também vem. Só o Switch que não. Também tinha entrada aqui de GBA, né? Porque, tipo assim, basicamente a gente pode dividir os modelos de DS em 3 modelos. Tirando o XL. Seria o DS Fat, o primeiro. O DS Lite e o DSi, que é esse daqui. O primeiro de todos, ele é o mais feinho. Nintendo DS Lite é uma reformulação desse DS Lite, desse DS Fat, né? Então ele é mais bonitinho. Parece mais com esse daqui. E o DSi, que é esse daqui, ele tem um adento de ter umas câmeras, né? Que não serve pra muita coisa porque elas têm baixa qualidade. Mas, na época que lançou, era um bagulho absurdo. Também, eu acho que ele é um pouco mais potente. Porque ele tem um sisteminha mais bonito, tá ligado? O DS Lite tem um sistema mais cru. Enfim, né? Vamos tirar esse game aqui. E vamos colocar o joguinho do Avatar, né, mano? O calvo apareceu. Ziguinha relíquia para Mount Nickelodeon. Tirar esse volume para não atrapalhar a gravação. Bom, aqui a gente já pode ver que ele tem o lancezinho de câmera, né? O que o diabos isso faz, eu não sei. Ah, beleza. Eu acho que ele bota a roupa. Ele bota uma... Tá. Vou botar a roupa no meu braço. Porque eu não vou tirar uma foto minha agora, né? Vamos testar só. Meu Deus. Enfim, era basicamente essa feature, né? Do Nintendo DSi. Você paga mais para poder botar a roupa no teu braço. Outro bagulho que eu achei diferente, né? Comparado ao 3DS. É o fato que ele não tem botão Home, né? Para você voltar para o Home, você tem que apertar o de desligar. Porque ele meio que reseta e sai do jogo. Inclusive, falando em 3DS, deixa eu fazer uma micro comparação, né? Só em relação a tamanho e tals. Vocês podem ver que eles têm basicamente o mesmo tamanho, né? Inclusive, fechado também é a mesma coisa, ó. Grossura, o 3DS acho que é um pouco mais grosso, né? Mas ele tá de capa também. Eles têm tamanhos bem parecidos, né? Tem entrada de fone aqui, né? Entrada de fone aqui também. Enfim, isso aqui não é uma comparação. É mais uma garimpada que eu dei aí. Eu pretendo também trazer vídeos desse DS como, tipo... Se vale a pena ter ele em 2023. Porque no vídeo que eu gravei do 3DS, né? Muita gente falou que o DS também era uma boa opção. Realmente é porque ele tá bem mais barato do que o 3DS. O 3DS tá bem inflacionado hoje em dia. O pessoal tá pedindo, tipo, mil reais no 3DS, no mercado livre. Então você tem que garimpar bem pra achar um bom. Então o DS também acaba sendo uma boa opção pra jogar jogos da Nintendo, né? Então se vocês querem que eu traga mais conteúdo sobre o DS, deixa aí nos comentários, se inscreve, ativa o sininho, blá, blá, blá. As paradas tudo, porque eu gravo vídeo todo dia. Então venha, por favor, ver o meu trabalho. Era basicamente isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, né? Voltem no canal, porque vai sim ter vídeo de DS. Porque eu não comprei à toa, não vai rolar conteúdo. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Fui! 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 Fui!